Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu e o Matheus viemos ensinar uma nova brincadeira. Nós vamos precisar somente de um rolinho de... Fala para mim, Matheus. Um rolinho de... Papel higiênico. Papel higiênico. Um pedacinho de... Papel, pode ser toalha ou papel higiênico. E um... Balão. E um pedacinho de fita para fazer a bolinha. Primeiro, o que a gente vai fazer? A bolinha, a massa aqui, Matheus, faz uma bolinha. Com as duas mãos. Uma bolinha bem feitinha. A massa aí faz uma bolinha. Bem bonitinha. Depois dele amassar e fazer a bolinha, nós colocamos o durex para segurar essa bolinha. Porque senão ela vai ficar muito torta, tá? Ó, durex. Essa vai ser a nossa bolinha. Mas quem tiver uma bolinha em casa, pode usar. Eu acho que dá uma bolinha de desodorante. Uma bolinha... Qualquer bolinha pequenininha. Mas tem que ser levinha. A nossa bolinha está pronta, ó. Agora a gente vai pegar o balão e vai tirar um pedacinho aqui, ó. Vai fazer um buraco, ó. Fizemos o buraco no balão. Agora nós vamos colocar no rolinho do patogênico. Segura o rolinho, Matheus. Vamos lá colocar. Segui. E está pronto o nosso lançador, olha. Ele lança. Olha, lança a bolinha aí. Coloca, coloca. Vamos colocar a bolinha aqui dentro e... Lança. Nossa, voou longe. Ó, de novo, ó. Agora é a vez do Matheus. Vem cá, Matheus. Coloquei a bolinha aqui dentro e você vai lançar na pilha de copos. Eu não consigo. Aqui, ó. Consegue? Fica aí e lança na pilha de copos. Lança. Para derrubar todos os copos. Ih, errou. De novo. Tem que segurar firme. Ah, soltou o balão. Tem que segurar aqui, gente, ó. Pode até colocar um durex aqui também, ó. Se a criança não conseguir segurar no lugar certo, que fica até melhor, olha. Vamos colocar um durex aqui, Matheus, para o lançador não soltar. Eu vou ter que jogar nesse daí agora. É, vai jogar nesse que você vai dar conta, ó. Vai. Lança a bolinha. Opa, derrubou um copo. Só um. Só um. Pega ali, pega. Vamos lá. Lança a bolinha de novo. Aê, derrubou quase a pilha toda. Derrubou três copos. Três copos. Então, toma. Lança ali, pega, pega. Lança primeiro. Até derrubar os outros. Lança todos. Na hora que derrubar todos, a gente junta o copo. Não, vamos. Agora. Não, termina. Tem que derrubar. A intenção é derrubar todos. Ah. Trenha a mira. Agora faltam poucos copos, Matheus. Agora é a sua vez, tá? Tá? Achando que quem vai ganhar essa competição sou eu. Derrubou mais dois. Conta pra mim. Quanto você derrubou? Eu acho que eu derrubei uns mil. Uns mil? Não. E faltam quantos pra derrubar? Ah. Quatro. Faltam só quatro. Vai. Derruba mais. Segura. Errou. Tem que jogar ali embaixo. Isso. Tem que mirar no lugar certo. Vai. Vai. Errou. Vai treinando a mira. Agora é a joelhada. Vai dar muito certo o joelhada. Agora vai dar. Aê. Derrubou mais dois. Vai. Só faltam dois. Ih. Foi fraquinho. O lançador dele tá muito fraquinho. Aê. Derrubou mais um. Faltou o último, Matheus. Que que é isso? Acertei certinho. Ó. Tem que abaixar mais aí. Você vai jogar pra cima. Nu. Uou. Foi. Nu. A bolinha, gente. Ela ficou bem levinha. Ela vai longe. Ela fica longe. Vai, Matheus. Joga. Tu tá ali. Aê. Bate aqui. Toca. Campeão. Muito bem. Senta aqui pra gente dar um recadinho pros coelhinhos. Cadê a bolinha? Tá aqui na minha mão. Pode sentar. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Máscaras e leve o álcool em gel. Muito bem. Tchau pra vocês e até a próxima. Dá tchau, Matheus. Tchau. Tchau. Tchau.